Agora a gente fala sobre mudanças no marco civil da internet. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que em breve deve publicar um decreto contendo algumas alterações nos termos do marco civil da internet, a Lei 12.965 de 2014. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Fabrício Polido, ele é secretário executivo da Comissão de Economia Digital da ICC Brasil. Bom dia, secretário. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Juli. Bom dia a todos que nos assistem na TV Alespe. Agora sim, eu te vejo, Fabrício. Falando então, a gente está falando aqui sobre marco civil da internet, mudanças de lei e afins, né? Então, para quem está em casa nos assistindo, o que é o marco civil da internet e por que ele foi criado? O marco civil foi uma lei criada para justamente regular os direitos e garantias dos usuários de internet e foi resultado de um longo processo legislativo que esteve presente na nossa vida, sobretudo daqueles que acompanharam o processo digital e especificamente todos os atores responsáveis, a sociedade civil, a indústria, os órgãos de aplicação das leis, o próprio legislador brasileiro e foi um processo de consulta a todos aqueles interessados na formação da nova lei. E essa lei tem também uma importância histórica, porque ela é a primeira lei em nível global que buscou regular certos aspectos relacionados ao uso da internet, especialmente com a ênfase nos direitos dos usuários, como aqueles protegidos pela liberdade de expressão, a privacidade e, acima de tudo, a garantia de segurança e estabilidade da rede. Isso faz com que todos os principais usuários que somos nós e presenciamos isso durante a pandemia o quanto foi importante para que uma lei estivesse aí viva, vigente e aplicável para regular esses principais direitos dos usuários de internet e a própria conexão, já que a lei alcança aí os principais provedores de acesso à internet, de conexão e também as grandes plataformas que oferecem os serviços de redes sociais, os aplicativos de mensagens e todos esses que estão no nosso dia a dia. E Fabrício, então, justamente a gente está em andamento com esse novo decreto, como a gente falou, qual que é a proposta, então, dele, nesse momento? Perfeito. Juli, esse decreto foi apresentado como uma minuta da Secretaria de Cultura, especificamente dentro da Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo, a Secretaria Nacional de Direitos de Autor e Propriedade Intelectual. E ela busca estabelecer uma série de obrigações para os provedores de acesso à internet e os provedores de aplicações, além dos meios de pagamento, ou seja, aqueles serviços de pagamentos digitais que hoje nós utilizamos diariamente, que fazem parte das nossas vidas. E veio no momento também de intenso debate a respeito dos limites da atividade de regulamentação da internet e as obrigações das plataformas, que também já estão previstas no marco civil da internet e não menos trazem aí uma série de preocupações, sobretudo porque o decreto vem em contrário, em conflito com obrigações do Estado brasileiro no plano internacional, nos tratados e convenções, sobretudo em matéria de propriedade intelectual, os direitos de autor na internet. E faz com que nós tenhamos uma série de preocupações aí, como já tem levantado vários representantes da sociedade civil, das associações de defesa dos direitos de usuários e também da própria indústria de internet que se preocupa com uma proposta de regulamentação que vá de encontro com aquilo que já está regulado no marco civil da internet, ou seja, aquilo que já foi objeto de intensa deliberação pela sociedade brasileira, aquilo que a sociedade brasileira alcançou com as consultas públicas que levaram à adoção no marco civil da internet e pelo fato de que um decreto regulamentar vindo de iniciativa do executivo federal não possa ir contrariamente às leis federais como aprovadas e, acima de tudo, desconstituir o ambiente regulatório, o ambiente de proteção dos direitos desses usuários da internet, como nós temos observado na proposta que foi apresentada. E, Fabrício, como então o marco civil da internet hoje, com também esse decreto, conversa com a Lei Geral de Proteção de Dados? O quanto elas se correlacionam? Perfeito. Juli, na verdade, o próprio marco civil da internet, ele é antecessor à Lei Geral de Proteção de Dados e ele buscou especificar alguns dos direitos dos usuários da internet relacionados aos seus dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei especial, uma lei que encorpa o regime brasileiro de proteção de dados, complementa esse sistema, o que a gente pode chamar de marco legal digital brasileiro. Então, é muito importante perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados e o marco civil da internet são aí insociáveis do conjunto de direitos e obrigações relacionados ao uso da internet e, especificamente, aquelas formas pelas quais os dados dos usuários de internet são coletados, armazenados, transferidos, compartilhados e que estão aí no grande conjunto do que nós chamamos de atividades de tratamento de dados pessoais. O marco civil, ele é um pouco mais amplo no que diz respeito aos direitos dos usuários de internet, porque ele também estabelece aqueles dados de usuários que não necessariamente dados pessoais. Por exemplo, os dados relacionados às comunicações privadas entre os usuários de internet e que são, pela Constituição brasileira, pelas normas internacionais, não passíveis de violação. São protegidas por privacidade e também o sigilo das comunicações, como prevê a própria Constituição brasileira. Isso faz com que, nos casos específicos que o decreto proposto, a minuta de decreto proposta, venha alcançar e que faz com que os provedores de internet sejam obrigados também, mais uma vez, a atuar naquelas situações em que eles já atuam, de acordo com o marco civil da internet e a lei geral de proteção de dados, no entanto, estabelecendo uma série de obrigações que vão além daquilo que está previsto no marco civil da internet ou mesmo na lei geral de proteção de dados e, especificamente, naquilo que diz respeito à remoção de conteúdo online, conteúdo disponível, aquilo que está, por exemplo, nas plataformas digitais, nas redes sociais e que, basicamente, compõe a forma como nós interagimos, como nós nos relacionamos com todos os outros membros aí dentro do ecossistema digital. E a preocupação principal é justamente por meio de um decreto que tem aí a iniciativa do Executivo brasileiro, nesse momento também de intensa polarização política, de busca de censura da opinião de usuários da internet e também situações que se colocam aí na agenda da responsabilização dos agentes de poder pelo uso das plataformas digitais, pela forma como, em alguns casos, há, inclusive, disseminação de informações falsas ou conteúdo desinformativo, de alcançar justamente o coração, o funcionamento da internet, da indústria da internet e que faz com que nós tenhamos uma série de preocupações, sobretudo aquelas que escapam das competências, das atribuições dessas plataformas, das empresas de internet e tocam aí o núcleo, o coração de direitos e garantias dos usuários de internet, como no tocante à liberdade de expressão, à privacidade, ou mesmo, no caso específico, daquilo que é protegido por direitos de autor, o equilíbrio entre os direitos do titular, dos autores aí, das obras protegidas que estão à disposição na internet e, do outro lado, dos usuários que estão também protegidos por exceções e limitações às obras autorais, por exemplo, o direito de citar, de fazer referência, de comentar e que estão, de certo modo, também amparados pela liberdade criativa, artística e a liberdade de expressão. Então, esse decreto toca em aspectos que eu considero, como especialista, como jurista, impossíveis de serem tratados apenas pela atividade do executivo e, acima de tudo, pelo conflito positivo que existe aí entre direitos de usuários da internet, obrigações das plataformas e, acima de tudo, a autoridade de aplicação, as autoridades de aplicação da lei que devem fazer valer as leis vigentes à Constituição, a Lei Geral de Proteção de Dados, o marco civil da internet e evitar que esses conflitos acabem sendo administrados, por exemplo, no caso específico, como pretende esse decreto, pelas plataformas. Então, ele vai de encontro àquilo que ele busca estabelecer, que seria basicamente regular os direitos e garantias relacionados ao uso da internet, mas a fórmula aí apresentada pelos proponentes desse decreto é de, na verdade, estabelecer obrigações regulando as plataformas. Então, ele não atinge aquilo que é a essência do marco civil da internet no tocante aos direitos e garantias dos usuários, a delimitação das responsabilidades dos provedores de serviços de internet, tanto de conexão como de aplicações, como são as redes sociais, as plataformas, as plataformas de mensagens e compartilhamento de vídeos e se volta para uma espécie de transferência de deveres para as plataformas, especificamente para os provedores de aplicações e para os meios de pagamento, que certamente se torna ainda mais polêmico pelo ponto examinado. Isso é verdade, Fabrício. Uma outra questão. Por acaso, esse decreto, ele fala ou ele atinge a questão de disseminação de fake news, tanto pelas pessoas físicas quanto pelas corporações? Sim. Ele, na verdade, oferece aí uma espécie de contra-remédio, contra-medida para os casos específicos envolvendo remoções de conteúdo. E, nesse ponto, Juli, chama muito a atenção o fato de que a fórmula e o modelo pretendido pelo decreto volta a um estágio anterior à marco civil da internet, quando havia muita conflitosidade, muita incerteza, insegurança e, acima de tudo, dúvidas a respeito de aplicação da lei brasileira como, então, estabelecida para o ambiente de internet e fazendo com que, nesse caso específico pretendido pelo decreto aqui, objetivado pela minuta de decreto que foi apresentado por uma secretaria dentro da estrutura do executivo brasileiro, de privilegiar, provavelmente, atores aí que têm feito pressão por uma internet controlada, por uma internet muito mais, e esse ponto é muito negativo, talvez monitorada, de rastreabilidade dos usuários, de exercício, que eu chamaria assim, em pedaços, em mosaico, do que não representa a essência da internet como a conhecemos, ainda mais num país de cultura digital e, acima de tudo, de fomento às atividades culturais, expressões culturais dentro do ambiente digital como nós conhecemos e, no caso brasileiro, o fato do Brasil representar uma comunidade digital considerável, sendo o quarto maior país do globo em comunidade do que é a comunidade digital, de nativos digitais, aqueles que já nasceram e se educaram no ambiente digital e, do outro lado, uma comunidade expressiva de consumidores digitais que, claro, levantam preocupação às autoridades de proteção dos direitos dos consumidores e isso graças à cultura estabelecida no marco civil da internet que veio ser aí confrontada com essas estruturas. Claro que o executivo tem toda a legitimidade para introduzir regulamentos e aí, especificamente, por meio de decretos como a Constituição prevê, no entanto, há limites que a própria Constituição estabelece e daquilo que seria absolutamente inadequado e indesejável do ponto de vista do cerceamento das liberdades digitais e da forma como as liberdades digitais são exercidas pelos cidadãos na internet e esse ponto chama e acho que é uma questão que a gente tem que repletir para o futuro em relação ao que essa minuta de decreto vai escancarar ou denunciar, que é uma preocupação evidente de que se faça segurar a liberdade de expressão e o conjunto das liberdades digitais no Brasil e, especialmente, naquelas situações em que o decreto vai permitir que, por exemplo, uma notificação qualquer de terceiro permita que ou leve a plataforma ou obrigue as plataformas e, especificamente, os provedores de aplicações de internet de remover o conteúdo com base meramente naquele pedido que é feito por um usuário terceiro em relação ao conteúdo daquela pessoa que, provavelmente, ali também exerceu seus direitos do ponto de vista constitucional e o próprio marco civil e assegurado pelo próprio marco civil da internet e, do outro lado, afrontando, inclusive, competências e atribuições que são do judiciário brasileiro naquilo que concerne resolver ou solucionar conflitos desenvolvendo liberdade de expressão, privacidade e que são ali atacados por essa minuta de decreto. Muito obrigada, viu, Fabrício, pela sua contribuição aqui hoje no Jornal da Rede Alespe. Boa semana para você. Obrigado, Juli. Obrigado a todos e uma boa semana.